No vídeo de hoje, eu venho compartilhar com vocês uma batalha de bases super bacana e muito interessante pra quem ainda está em dúvida entre as duas bases que eu vou mostrar aqui pra vocês. Nesse vídeo, a gente vai conferir todos os detalhes e a comparação entre a base Air Power do Make B, de Boticário, contra a base natural super fluida da, quem disse, Berenice. Bases que pertencem ao mesmo grupo, mesma empresa, digamos assim, mas que possuem alguns detalhes que as tornam diferentes uma da outra. Ambas as bases são líquidas, bases de textura fluida, textura essa que está super em alta, a maioria das marcas já lançaram suas versões, as embalagens são em conta-gotas. Air Power tem essa embalagem toda preta, devido a isso não dá pra ver o produto nem tonalidade, e contém 25ml de produto. Suas características principais é de ser uma base de média cobertura, tem fator de proteção 55, que é bem alto pra uma base nacional, e possui apenas 6 tonalidades disponíveis. A minha é a Beige Claro 02, tirei aqui pra vocês verem a textura, super mega líquida, vocês conferem a tonalidade, tem o fundo amarelado, que eu particularmente prefiro as bases nessa tonalidade. A embalagem da quem disse, Berenice, é em preto e dourado, que também impossibilita a gente de ver a tonalidade e a quantidade do produto, mas eu gosto dessa embalagem, é uma marca registrada da quem disse, Berenice, e eu acho bem bonita. Contém 30ml de produto, contra 25 da Make B, média cobertura, assim como da Make B, FPS 50, textura super líquida, essa linha de bases conta com 10 tonalidades, 4 a mais do que a da Air Power. Então é uma gama um pouquinho maior, já ajuda bastante. A minha cor é a 4 nessa base da quem disse, Berenice, foi a tonalidade que eu achei que ficou melhor no meu tom de pele. Ela também tem esse fundo amarelado. A Air Power já deu uma leve oxidada, coisa que acontece em ambas bases. O tom 4 da quem disse, Berenice, é um pouquinho mais fechado do que o Beige Claro 02 da Air Power. Agora vamos para o que interessa, aplicação, resultado. Vou começar com a Air Power, aplicar desse lado aqui. Vou aplicar com o pincelzinho Kabuki. Você pode aplicar tanto com esponjinha, com os dedos, da forma que você se sentir mais confortável. Na minha pele, ela é uma base que fica mate, ao mesmo tempo ela tem um leve brilho de naturalidade. Isso é um dos detalhes que eu gosto bastante, além desse fundo mais promarelado. Quanto a sua cobertura, na minha opinião, ela é de leve para média. Ao mesmo tempo que eu vejo várias pintinhas, eu visualizo minha pele coberta. Vocês conseguem ver a diferença? Enquanto a pele absorve a base, vamos aplicar aqui do outro lado, a base da quem disse, Berenice. Com outro pincel aqui, que tá limpinho também, eu dou batidinhas... A aplicação no geral é super simples, super fácil, você não demora, é muito rápido. É textura de base perfeita para quem sempre maquia na pressa. Quem nunca, né? Eu sempre. O tom da quem disse, Berenice, é um pouquinho mais chachado do que a base Air Power. Apesar de sentir que ela oxida um pouco mais, não é algo que me incomoda tanto. Aquela base que eu apliquei no doce da Mó, essa é a quem disse, Berenice e essa é o Make Video Boticário. Olha como a da quem disse, Berenice oxidou mais. Até cheguei a testar a cor 3 da quem disse, Berenice, mas eu achei que tem um fundo muito rosado e ficou muito mais claro no batom de pele. Ela também é uma base de leve para média cobertura. Eu consigo notar que a da Make B cobre até um pouco mais do que a da quem disse, Berenice. Algo que eu tô notando muito mais, assim, gritante de diferença é com relação a marcar as linhas de expressão. A Make B marca muito mais do que a da quem disse, Berenice. Inclusive, esse foi um dos pontos que eu comentei na resenha, eu fiquei um bom tempo com a base e, ao final, eu falei com vocês. Aproximei bem para tentar mostrar para vocês essa marcação, principalmente no bigode de nez. Olha, ela tá bem mais marcadinha. Vou fazer logo o teste da transferência. Papel branquinho, esqueci de falar para mostrar para vocês, mas vai lá. Make B desse lado. Não sei se é porque hoje tá muito calor e a pele não tá segurando o negócio direito, mas deu uma boa transferida até maior do que quando eu fiz a resenha para vocês. Ó, não sei se tá dando para ver 100%, mas acho que vocês conseguem ver o tom da base aqui no papel. Agora vamos para a quem disse, Berenice. Gente, transfiri um bocado tão bem. Olha isso aqui, da quem disse, Berenice. Cuidado redobrado no calor. Aplicar um pozinho para poder selar e segurar mais essas bases. Devido a esse probleminha do microfone, que vai acabar atrapalhando o áudio para vocês, porque o ventilador tava ligado, resolvi gravar o meu áudio por cima. Aqui eu tô fazendo um teste da água para mostrar para vocês a resistência, até a durabilidade também. Burrifei um pouquinho dos dois lados, vocês veem que a bolha tá até transparente. Esfreguei um pouco o dedo para a gente ver se ia derreter, se ia sair. E nada aconteceu desse lado da Make B. Assim como o lado da quem disse, Berenice também. Eu esfreguei com o dedo, a bolha continuou transparente e ela não derreteu. Nessa parte do vídeo, eu tava explicando para vocês que eu ia fazer uma maquiagem básica, ia dar uma saídinha e ia passar o dia inteiro com o rosto desse jeito. Metade base Make B, metade quem disse, Berenice, porém maquiada. Agora sim, pele finalizada. Dei um zoom para vocês verem melhor essa maquiagem super clean. Na minha opinião, visualmente, a pele tá bem bonita, o acabamento tá bonito. O resultado da pele em si tá bacana. Um ponto super importante que eu esqueci de falar no início do vídeo, que é sobre o valor de cada uma. A base Airpaw da Make B custa R$89,90 no Boticário. A base fluida da quem disse, Berenice, custa R$69,90. Se eu não me engano. Airpaw é R$20,00 mais caro do que a da quem disse, Berenice. E vocês já sabem a minha opinião com relação a ela. Eu acho bem salgado para uma base nacional. O indício Berenice também não fica muito para trás, apesar de ser mais barata do que esta base. Acho que tem que ter um consenso aí, fazer uma reanálise para poder jogar um preço mais interessante para o público. Então deixa eu ir lá que eu já estou atrasada e já volto para finalizar essa batalha com vocês. Gente, quase meia noite e a pessoa continua com a maquiagem de hoje cedo. E confesso para vocês que foi bem difícil me manter com essa maquiagem. O calor de hoje estava insuportável e eu fico muito agoniada com maquiagem, com minha pele assim. Doida para remover maquiagem, para limpar minha pele, mas enfim. No geral elas resistiram bastante. Só nessa área aqui do nariz, vocês conseguem ver que é a parte que saiu mais base de fato. A pele se manteve super seca. Teve momentos que eu senti até ressecado demais. Não apliquei pó, então vocês podem ver que ambas acumularam. Deu uma evidenciada nas linhas, deu uma acumulada, ó. No geral eu achei o resultado e a performance das duas muito parecido. O acabamento mate, ela se manteve também por um bom tempo. A pele bem sequinha. Eu acho que na minha pele, que não é uma pele oleosa, ficou até seca demais. Que dá uma sensação de repuxado. Isso eu digo das duas bases. Que quem tem pele oleosa vai gostar mais dessa base da Quintus Berenice. Tem outro ponto também, que da Quintus Berenice tem uma quantidade maior. Ela tem um valor menor. São fatores que também pesam na hora de você adquirir. Uso e gosto das duas. Mas, preferência mesmo, eu acho que a Air Power, ela se comportou melhor na minha pele. E essa foi a batalha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que através desse vídeo eu tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas, alguns questionamentos. Deixa aqui nos comentários qual a opinião de vocês. Se vocês já testaram uma das duas ou as duas. A opinião de vocês é muito importante. E dependendo do seu som de pele, pode ajudar também outras meninas a esclarecer. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.